Pessoal, essa planta que eu estou mostrando para vocês é um abacateiro. Está bem de tardezinha, então a imagem não está boa. Mas presta atenção na informação que eu vou trazer para vocês. É um testemunho pessoal meu. Eu tenho um sobrinho que sofre com convulsões, hiperepsia. Ele nasceu com a síndrome muito rara, síndrome de West. E minha irmã me procurou, algum tempo atrás, pedindo ajuda. Porque ela sofria muito com ele, porque ele tem um retardo mental e o corpo não reage. E dava convulsões nele que parecia que ele ia morrer. Muitas convulsões. E eu estudando com o autor da própria saúde, eu aprendi que a folha do abacateiro, ela foi comparada com o diazepam para tratar convulsões. E o resultado foi o mesmo. Esse trabalho foi feito com animais e o resultado foi o mesmo. E é a planta que o professor Daniel Forjais, ele indica para nós estarmos utilizando para tratar convulsões e hiperepsia. E como é uma planta muito segura, sim, uma planta totalmente segura, e eu sabia que eu podia utilizar com crianças, eu decidi fazer uma tintura. E utilizando folhas do abacateiro para tratar o meu sobrinho. E junto eu coloquei cerralha, porque eu sei que é uma planta que melhora a função cerebral e ainda protege o organismo. E utilizei também a safrão da terra para aumentar a imunidade e sei também que é um protetor cerebral. Então eu usei essas três plantas. E com foco nas folhas do abacateiro. Fizemos a tintura e eles fizeram o tratamento. E eles ficaram impressionados. Eu também fiquei impressionado porque eu vi, na prática, que as plantas podem salvar vidas. Folhas do abacateiro conseguiram diminuir muito as convulsões. Ficou espaçado. Demorava para ter uma convulsão. E quando tinha, era muito menor. E eles ficaram muito contentes. E até os dias de hoje eles mantêm esse tratamento. Então se você conhece alguém, ou se você sofre, eu quero te aconselhar a fazer o teste. Faça tintura com folhas do abacateiro. Ou procure numa farmácia de manipulação. Tintura com folhas do abacateiro. Talvez capos do extrato seco padronizado de folhas de abacate. Se você encontrar, faz uso. Porque pode melhorar a sua qualidade de vida. A sua qualidade de vida. A qualidade da vida da sua família. E se você puder, compartilha essa informação. Porque eu sou testemunha de que funciona e que dá certo. Se fizermos o tratamento corretamente. As folhas do abacate vão ajudar muito. Sem trazer efeitos colaterais. Tá certo? Não é só isso que a folha do abacate faz. Faz muito mais. Mas isso é fundamental. Isso é importantíssimo você saber. Que as folhas do abacate foram comparadas com o diazepam. E tiveram o mesmo resultado. E eu testei. E comprovei. E afirmo que funciona. Então faz o teste. Faz o tratamento. E depois deixa aí o comentário falando o seu resultado. Então faz o tratamento.